Consolador Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa O meu coração Das vezes que Errei Sem perceber Mas não Afaste sua Presença Seus frutos Me fazem Viver Quando Minha alma Se cansou Fostis Minha força Pra seguir Quando Meu coração Calou Fostis Intercessor O meu Ajudador O meu Consolador Fiel Consolador Mora em mim Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa Perdoa Meu coração Mora em mim Das vezes que Mora em mim Fazem Fazei viver Fazem viver Fazem viver Amém.